É isso aí pessoal, Rádio Montequêmio. Pessoal, não é uma imagem bonita que a gente tá vendo, né pessoal? A gente vendo os macaquinhos andando ali nos rios de alta tensão, tá gente? Isso aí mostra, pessoal, mostra que a cidade, a cidade tá entrando, invadindo a área dos animais, pessoal. Entendeu? Então, você vê essa cena, tá pessoal, que deve ser próximo ali de uma área de mata, entendeu? E a cidade vai avançando, avançando, tomando a área que era dos bichos. E os bichos, aí pessoal, você tá vendo, andando em cima dos fios, como se fosse uma coisa normal. Era pra ele estar andando numa árvore, pulando de galho em galho, tá aí, andando em fio de alta tensão. É uma tristeza, né pessoal? Mas é o progresso, né? O progresso vai avançando, avançando, tomando a área dos animais. Eu não sei o que vai ser no futuro, viu pessoal? Não tem preservação, não tem nada. É isso aí pessoal, Rádio Montequemel, até a próxima, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau pessoal, até a próxima.